Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre o lançamento do novo Honda WR-V ano 2025 que será um lançamento que promete muito para a Honda, por que galera? Será o primeiro híbrido flex da marca aqui no Brasil então vou falar um pouco mais sobre o que mudou, o carro mudou totalmente, a parte externa e interna também galera e a motorização também vai ser um motor bem bacana aí, híbrido flex vamos falar tudo para vocês agora nesse vídeo, então bora lá, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora futuramente eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro com o Bonani 15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc com o Bonani 15 você ganha 15% de desconto, bora para o vídeo galera então já vamos começar mostrando as fotos do Honda WR-V para vocês, dá uma olhadinha aí ele será o primeiro híbrido flex nacional da marca, e esse SUV voltará no Brasil em 2025 e terá versões eletrificadas, como eu falei para vocês aí sobre o motor híbrido então ele vai ter o motor a combustão e o motor híbrido junto, um conjunto e galera, a gente já consegue perceber que o carro mudou totalmente da versão anterior ele ficou muito mais amplo, parece que ele está muito mais robusto agora o antigo galera, ele era feito na plataforma do City, e agora ele vai ter a plataforma exclusiva dele mesmo do WR-V, e assim galera, a Honda ainda não fez nenhum tipo de anúncio falando que trará esse carro aqui para o Brasil porém, ela já está com o plano de investimento do novo WR-V aprovado junto à matriz na Ásia incluindo a motorização híbrida flex e assim galera, o mais interessante é que a maioria de alguns carros hoje que são híbridos eles são o motor a combustão gasolina e também o motor elétrico e o Honda WR-V vai vir com a função flex, isso aí é bem interessante também ó, dá uma olhada nas fotos, legal o conjunto traz com base o motor 1.5 4 cilindros, 16 válvulas flex com injeção direta que é utilizado galera, no Honda City, City Hat, na versão de entrada da HR-V aquele motor 1.5 flex mesmo, entendeu? bacana pra caramba esse motor porém, ele vai ter a junção do motor elétrico também pra ficar aí o carro híbrido em questão de potência, essas coisas, como que vai render? no motor híbrido galera, quando você estiver utilizando os dois, digamos assim ele vai render 131 cavalos de potência combinada sendo 98 cavalos gerados pelo motor térmico e 109 cavalos pelo motor elétrico e 25,8 kgfm de torque ou seja, aqui as vezes você se pergunta não, mas se somar as duas potências vai render muito mais mas não galera, no conjunto híbrido você vai ter mais ou menos isso daqui tá bom? a questão de potência, torque, cavalos, essas coisas o mais interessante pessoal, é a questão da economia desse carro o Honda City já, Honda City, na gasolina ele chega a fazer mais ou menos 20 km com litro já e esse WR-V, por ele ser um conjunto híbrido ele promete fazer mais que 20 km com litro, tá? na minha opinião vai ser um carro extremamente econômico e o mais interessante é que ele está com um porte de SUV compacto um pouquinho maior próximo ao SUV médio, né? lógico que não vai ser igual ao SUV médio mas ele está bem parecido aí ficou bem mais amplo do que os anteriores então isso aí agrega bastante valor no carro e assim você vai ter um conforto de dirigir um carro SUV maiorzão, mais confortável porém híbrido e bem econômico, né? agora galera, vamos falar um pouquinho mais sobre as dimensões desse carro pelas fotos a gente consegue perceber que ele ficou bem interessante na parte do comprimento ele na lateral parece bastante o Kaoha Sherry Tiggo 5X na minha opinião se você for comparar assim o design dele ficou bem parecido ele ficou meio quadradão assim então na minha opinião parece ele tem 4,33 metros de comprimento de altura ele vai ter 1,59m largura de uma lateral até outra lateral 1,79m e entre eixos que é de uma roda até outra roda 2,61m bem legal é um carro que na minha opinião quando foi lançado aqui o WR-V ele não vingou tanto porque o pessoal não optava muito em comprar ele já ia direto para a Honda HR-V ou então ficava no Honda City mesmo optava talvez por um Honda Civic mas não foi aquele carro que encheu os olhos do consumidor do pessoal que gosta da Honda e agora por ele vir híbrido flex talvez vai chamar mais atenção e ele está maiorzão está com um design bem mais bonito e tal talvez vai vender bastante a gente consegue perceber que ele tem teto solar muito bonito mesmo e outra coisa além das versões híbridas que o WR-V vai trazer aqui ele também vai ter a versão de entrada com motor 1.5 aspirado flex de 126 cavalos de potência com qualquer combustível e 15,8 kgfm de torque e questão do câmbio será um CVT certo? muito bom troca de marcha bacana creio eu que seja aí 6 marchas ou então 7 marchas não dá para saber mas a intenção também da Honda foi trazer esse carro pensando para brigar com o Toyota Yaris Cross que também será lançado certo? e também tem o motor 1.5 flex nas versões mais baratas e 1.5 híbrido flex nas versões topo e o lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2025 beleza? dá uma olhadinha aí no interior as fotos que eu vou mostrar para vocês do interior desse carro ficou bem bacana interior bem bonito e ele vai ser bem espaçoso na minha opinião multimídia bacana entendeu? e acho que vai ser um carro bem ideal para quem não quer um carro tão grandão para quem quer um carro diferente híbrido vai ter um valor mais ou menos não dá para saber certinho tá galera? questão de preço ele vai variar de 130 mil a 180 mil reais a mais top que será a híbrida eu não sei na minha opinião vai ser viável para quem quer ter a experiência de dirigir um carro híbrido de ter aquela economia maior aquela autonomia maior também bacana a junção dos dois motores isso daí seria bem interessante certo? eu achei bem interessante antes eu achava o carro bem feio na verdade tá galera? não achei que ele ficou bem atraente quando foi lançado mas agora galera eu acho que ele vai vingar vai assim vender bem em 2025 vai ter bastante procura esse carro beleza? primeiramente então foi esse vídeo quando for lançado quando tiver mais indícios sobre esse lançamento eu vou trazer aqui no canal então já deixa o like se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui que é muito importante para a gente valeu e até a próxima